Esse é o Mercedes mais tecnológico que você pode comprar com essas três estrelas da Mercedes aqui no Brasil. Mercedes EQS 450 Plus, modelo que custa R$ 998 mil. Será que vale esse preço? Eu te mostro depois da vinheta. Pra você que chegou agora aqui no canal do Instacarro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho pra receber as notificações de novos vídeos e não esqueça também de deixar seu like e seu comentário. Ficou com alguma dúvida? Comenta aí que eu te respondo. E não se esqueça, se estiver pensando em vender o seu usado ou seminovo, agende uma avaliação gratuita no Instacarro que a gente resolve. E assim, bora pro teste. Esse é sem dúvidas um dos SUVs mais bonitos da Mercedes vendido no mercado mundial. E eu gosto bastante do design dele. Primeiro dá pra destacar esses faróis aqui que são interligados por essa faixa, nessa parte superior, que também é iluminada quando o farol tá aceso, ela fica aqui formando uma peça única. Temos essa grade aqui, que na verdade não é uma grade, é uma peça aqui em preto brilhante, e que tem esses pequenos pontos aqui com a estrela da Mercedes de três pontos. Aqui embaixo dessa estrela maior, do logo, fica o radar do ACC, e nós temos um para-choque bem bonito desse carro, com efeito mais esportivo. E por falar em esportividade, ele tem aqui essa abertura lateral, que tem efeito aerodinâmico, pra tornar esse carro ainda mais eficiente. Que por falar em aerodinâmica, as maçanetas dele ficam ali recolhidas. Bem legal, né? Se liga na lateral desse carro. Aqui de lado, como você pode ver, ele é um SUV bem grande, e traz aqui rodas de 21 polegadas. Que o carro tá desligado, eu vou mostrar pra vocês já em movimento. E aquele eixo traseiro, ele é esterçante, ele esterce em até 10 graus, pra poder te auxiliar numa manobra, o que facilita pra um carro desse tamanho. Outro detalhe interessante, é que ele é um carro com um grande entre-eixos, tem 3,2 metros de entre-eixos, pra dar bastante espaço pra quem vai lá dentro, e principalmente pra quem vai nessa última porção aqui, já que esse aqui é um SUV de 7 lugares. E pra ser um SUV de 7 lugares, na casa do 1 milhão, você tem que ter espaço lá dentro. Mas antes de te mostrar, se liga aqui no porta-mala. Aqui atrás, a gente tem um design bem interessante aqui das lanternas, que são interligadas, mas você pode ver que ele tem um design bem sóbrio, bastante simples, sem grandes recortes, nada muito chamativo, né? Como é mais adianteira. Temos esse para-choque aqui na parte inferior, em preto brilhante. Essa área aqui, que imitaria, em teoria, aqui uma saída de escapamento, mas pra mim desnecessária, já que esse aqui é um carro elétrico. Mas interessante, e aqui ó, abrindo o porta-malas, ele é um veículo de 7 lugares. Então, na configuração, como ele tá aqui pra 7 lugares, o porta-malas é bem pequenininho, 195 litros, mas convenhamos que é um espaço até que razoável pra você carregar duas malas, carregar compras de shopping, o que você precisar, sem grande problema. Mas se você baixar aqui os bancos, na versão pra 5 lugares, você tem aqui 645 litros de volume, que convenhamos, é um baita de um espaço. E você aqui atrás ainda consegue controlar o recuo do banco traseiro ali. E você recuando ele todo, pra mais de mil litros, dá uma olhada. Aqui, pra você acessar, a última fileira de bancos é bem simples, tem tudo por comando elétrico. Aperta o botão aqui, o banco vai recuar automaticamente, inclusive o banco dianteiro, e vai te dar espaço aqui pra poder ir pro banco traseiro. Estando aqui, o espaço não é dos piores. Trazendo o banco dianteiro aqui, conseguiria ficar aqui numa boa, até que minha posição de ficar sentado é bem no formato cadeirinha, não me atrapalharia em nada. Talvez numa viagem muito longa, talvez fosse mais incômodo, mas o banco dianteiro dessa fileira aqui consegue ir mais pra frente, e me dar mais espaço. Talvez pegar outra pessoa grandinha, que nem eu, pra ficar nessa última fileira, a gente vai brigar com os braços aqui. Mas fora isso, até que me surpreendeu esse espaço, viu? Bem legal. Nessa segunda fileira de bancos, como você pode ver, tem muito espaço. Então, eu consigo mexer minha perna muito tranquilamente, ó. Tenho quase dois palmos em relação à distância ao banco dianteiro. Os passageiros aqui da traseira têm ar-condicionado individual. Então, esse carro tem um ar-condicionado de quatro zonas. Então, uma zona pra motorista, uma zona pro passageiro da dianteira, uma zona pra mim aqui, mais uma zona pra quem for aqui do meu lado. Muito conforto. E eu tenho regulagens elétricas aqui. Então, eu posso trazer, por exemplo, o banco aqui mais pra frente, justamente pra dar mais espaço pra quem vai ali na última fileira. Isso, pra mim, é um ponto bem interessante. Eu posso mexer aqui na inclinação, por exemplo. Posso regular, inclusive, aqui, a altura do meu encosto de cabeça. Passo muito bom, que a qualidade do acampamento do que a gente vê lá na dianteira é o mesmo aqui da traseira. Tem uma alcântara, madeira, temos aqui enxertos em preto brilhante, aço escovado, tudo de muito boa qualidade. E agora sim, vamos lá na dianteira pra te mostrar como que é esse belo cockpit. Aqui no interior, não tem como não falar o quanto surpreende esse conjunto de telas aqui. Elas combinadas, chegam a quase mais de 42 polegadas. E cada uma com uma função bastante específica. Essa daqui, o painel de instrumentos, bastante customizável. eu posso mudar aqui a forma como eu vejo o visor. Posso escolher pelo modo sutil, esportivo, clássico. Um modo só de navegação pra eu ficar com mapa aqui na minha tela, caso eu esteja utilizando uma outra função por aqui. Então, ele é bastante personalizável e bastante interessante aqui na hora da utilização. Esse carro, por exemplo, agora ele tá com 51% de carga da bateria. E eu tenho autonomia pra mais 267 quilômetros. Segundo o que o Inmetro fala, esse carro tem uma autonomia de 411 quilômetros. Mas na prática, na utilização, dá pra ver que esse é um carro que a gente consegue chegar na utilização próxima aos 600 quilômetros. Talvez um dos raros elétricos que a gente pode realmente pensar em fazer uma viagem porque 600 quilômetros não é pouca coisa. E na hora de carregar, esse carro, ele aceita carregadores elétricos rápidos de até 200 quilowatts e que você sai de 0 a 90% em apenas 30 minutos. Pra mim, bem interessante. Mas voltando a falar aqui do carro em si, volante multifuncional, talvez o que eu não goste muito é porque esses botões aqui são touch. Então, conforme você tá utilizando aqui, você tem que vir e arrastar as funções aqui. Aí você percebe que eu tô olhando enquanto eu tô mexendo? Esse tempo que eu tô me distraindo aqui me atrapalharia na utilização do veículo, na segurança da direção. Embora o carro seja muito seguro, tenha sistema de frenagem autônoma de emergência, tenha piloto automático adaptativo que me dá a condição de o carro praticamente dirigir sozinho enquanto eu tô fazendo outras coisas ou eu tô me deixando me descansando na verdade. Esse carro ele acelera, freia e contorna curvas de maneira autônoma. Ele é um carro muito, muito seguro nesse aspecto, mas é sempre bom a gente estar disponível, a gente estar atento à condição de rodagem com o veículo. Aqui, por exemplo, como todo Mercedes, a alavanca de câmbio dele. Aqui, como você pode ver, eu tenho duas aletas e como esse é um carro elétrico, normalmente você não precisa trocar de marchas. Carro elétrico não tem marcha. Nesse aqui também ele não tem, mas nessas aletas a gente consegue controlar a forma em que esse carro faz a recuperação de energia dele. Então, aqui eu reduzo, aqui eu aumento. E o que é muito interessante que eu vou te mostrar depois na hora do teste drive é que ele tem uma função de recuperação de energia automática em que ele aproveita a distância do carro à frente, aproveita os sensores para controlar essa regeneração de energia de forma inteligente. Para mim, é muito legal. E o que é muito legal também, entre tantas outras funções, é que se eu vier aqui no modo comfort, eu tenho várias massagens que eu posso programar aqui para motorista e passageiro. Então, por exemplo, aqui o workout profundo. Aqui ele tem os pontos em que a massagem vai ser feita. Eu já estou recebendo aqui. Maravilhoso. Tenho aqui outras funções de cinética do banco. Eu posso ajustar aqui meus apoios laterais. Posso deixar o banco aqui nessa lateral mais apertadinho, mais largo. Posso ajustar a posição da lombar aqui de maneira eletrônica. No mínimo do mínimo para deixar você o mais confortável possível nesse carro. Enquanto recebe massagem, posso mexer na luz ambiente. Tenho funções multicolores, posso escolher uma cor aqui no RGB do meu gosto. Então, é muito difícil que existam vários EQS que estejam na mesma configuração. O carro tem tantas customizações que ele permite que você seja autônomo em que você precisar. E tem esse modo aqui para mim talvez seja um dos mais interessantes que é esse modo Energizing Comfort que você consegue combinar massagem com som e com imagens para te proporcionar conforto. Digamos que você fez uma viagem longa, você chega no local ou você está no estacionamento do trabalho, qualquer situação. Vai acampar, por exemplo, você precisa descansar. Coloca aqui, por exemplo, ar fresco, clica e deixa a mágica acontecer. Lembra que era a função ar fresco? O banco, ele está soprando um arzinho geladinho aqui nas minhas costas enquanto ele faz uma pequena massagem de conforto combinando um visual e um som relaxante. Eu posso fazer aqui a mesma coisa para calor, para vitalidade, prazer, conforto. Ó, clareira na floresta. Isso é muito legal. Pode parecer uma coisa besta, uma coisa inútil. Poxa, mas é um carro de um milhão de reais. Se você tivesse isso no seu carro, eu tenho certeza que você ia usar assim como eu fico usando sem o menor sentido, sem a menor necessidade. E por fim, vamos encerrar aqui. A gente tem essa terceira tela aqui que ela está desligada no momento porque ela só liga quando um passageiro está posicionado aqui. Por que que ela existe? Sabe aquela briga quando você está dentro de um carro e alguém está ouvindo uma música e você não quer ouvir a mesma música? Quando o motorista está dirigindo usando o GPS e você vem quer mexer ou o passageiro vem mexendo o seu GPS e vai te atrapalhar porque ele quer mudar de rádio, quer escolher a música dele ou simplesmente quer ver o que está acontecendo? Nesse carro não existe esse problema. Ele tem uma terceira tela justamente para poder te proporcionar essa individualidade, né? Então você consegue acessar por essa terceira tela com o passageiro aqui na frente uma outra reprodução de Android Auto e Apple CarPlay para reproduzir músicas próprias que você pode ouvir até pelo fone de ouvido e você pode ter outras telas aqui do veículo. Então ele pode ver as informações, por exemplo, de velocidade, pode ver as informações de consumo, tudo por aqui, como está o GPS, definições do carro, ele vai ter todas as visualizações aqui sem atrapalhar o que o motorista está mexendo. E um final aqui de mimo que você pode ver. Quando eu acesso aqui em qualidade do ar, o carro ele mostra como está a qualidade do ar externo, eu posso ler como eu fiz aqui, liguei a ionização, ele melhorou a qualidade do ar interno em relação ao externo e ainda se tivesse, você pode ainda ter um perfumador nesse carro. Tem alguns perfumes que você pode comprar e aplicar nesse carro e ele vai perfumar o ambiente de acordo com o seu gosto. E aí você me fala, poxa, um milhão de reais não vale a pena? Eu acho que vale a pena sim. Mas, depois de tudo isso que eu te falei de como esse carro é tudo que ele te oferece, bora te mostrar no test drive como se comporta o EQS 450 Plus. E bora pro test drive aqui do EQS 450 Plus. O modelo ele traz um motor elétrico montado somente ali no eixo traseiro que rende 360 cavalos e 57.9 kg de torque. Em alguns modelos elétricos eles tem tração nas quatro rodas por ter um motor traseiro e um motor dianteiro. Aqui o motor é posicionado só lá na traseira. O que é interessante desse conjunto é que mesmo com o motor só ele tem um 0 a 100 na casa dos 6,7 segundos. Então ele é um SUV muito rápido. E tem um conjunto de suspensão adaptativo pneumático que deixa uma condição de rodagem extremamente macia. Você pode andar numa rua o mais imperfeita que ela seja ou mais tortuosa com emenda de asfalto que o conjunto ele é preditivo ele entende como o sistema tá? Como a rua é pavimentada e torna o conjunto mais macio ou mais firme pra tornar a condução ou mais confortável ou mais esportiva. Além disso você tem aqui os modos de condução você consegue trocar e entre os modos de condução nós temos o Eco o Comfort o Sport e o Individual. Aqui no Individual você consegue calibrar as informações da forma como você prefere de dirigir. Então eu posso colocar o motor aqui no Sport por exemplo a suspensão no modo Comfort posso colocar a direção no modo Sport e a propulsão também por exemplo no modo Eco aqui. Então eu consigo calibrar e deixar o carro numa configuração mais ao meu gosto. É um carro bem bem interessante. o que eu gosto bastante dele é da posição de dirigir é uma posição bem baixinha você vê aqui a altura do meu olho está praticamente aqui a altura do volante então eu sinto que eu estou bem baixo é um carro que me abraça que me envolve parece que eu visto ele na hora de dirigir é diferente de alguns carros que você adentra e vai dirigir é o normal não, aqui parece que eu estou vestindo o carro é uma situação bem interessante mas é algo que você consegue ajustar aqui pela altura do banco de uma maneira bem tranquila. Como você viu falar em banco ele tem massagem ele aquece esfria para te dar mais conforto em questão de conforto esse carro aqui é surpreendente é algo assim que você não espera o tanto de conforto que ele consegue te proporcionar entre esses confortos a gente tem um conforto acústico muito bom que não sei se você consegue perceber no vídeo não dá para ouvir nada do que está acontecendo do lado de fora do carro está passando ônibus está passando moto e isolamento acústico aqui é maravilhoso eu fico muito muito confortável dentro do carro e além de tudo isso eu tenho a possibilidade aqui ainda de ter um piloto automático adaptativo que eu programa aqui uma velocidade que ele pode chegar e ele vai controlando a distância mínima para o carro à frente e setando pela velocidade máxima que você programa então por exemplo se eu for aqui agora nesse momento e programar o sistema e colocar aqui 50 km por hora ele vai se basear pelo carro à frente pode ser carro pode ser moto o que for e ele vai manter o veículo nessa distância aqui vai ter uma lombada o carro na frente reduziu estou com o pé fora ele reduziu também e fez a frenagem para poder passar na lombada é um carro que ele é homologado para nível 3 de semi-automação de direção é algo acima do que a Tesla consegue oferecer para você ter ideia do quão tecnológico e o porquê desse carro custa um milhão de reais é algo bem surpreendente e surpreendente também tem o GPS aqui com realidade aumentada tem o GPS aqui na parte traseira e a câmera frontal ele está mostrando para mim onde o carro está o carro da frente e ele por uma setinha está exatamente onde eu preciso virar ele está me mostrando aonde eu preciso me manter para seguir a viagem olha só é para não errar não tem como você errar o trajeto aqui impressionante subindo aqui a ponte na próxima rua ele vai me mandar virar a esquerda vai projetar novamente aqui está mandando eu ir direto e quando eu chegar na rua ele vai ter uma seta lá em realidade aumentada para eu não errar o caminho não tem erro não tem erro mostra assim que você acessou o caminho próximo ali à direita a mesma coisa ele está mostrando qual caminho eu preciso seguir essa realidade aumentada aqui é sensacional isso para mim mostra também é mais uma coisa que reforça porque esse carro custa tanto e um sistema interessante também de ressaltar para vocês é com relação ao sistema de freio regenerativo porque ele também tem um sistema inteligente normalmente carros com sistemas de freio regenerativo você consegue ajustar se você quer que o freio regenere mais ou menos bateria e quanto mais regenerativo o sistema estiver quando você tirar o pé do acelerador o carro vai ter um comportamento de frenagem e isso para muita gente é bom para outras pessoas não é tanto mas o que é legal disso daqui é que ele tem todos esses sistemas então eu coloco aqui nenhuma recuperação recuperação inteligente se eu tirar o pé do acelerador ele meio que entra num ponto morto mas ele aproveita o sistema semiautônomo dele para ver o carro da frente e frear sozinho o sistema de regeneração dele também atua no sistema de freios do veículo como um sistema semiautônomo então conforme eu estou dirigindo aqui e se eu estiver numa descida ou como eu estava aqui tirei o pé do acelerador o Corolla ali virou putz está muito perto confia confia que o carro vai se basear pelo carro da frente e vai atuar no freio da maneira segura para você se manter numa distância do veículo e vai também atuar para que você recupere energia para aumentar sua autonomia falando em autonomia esse carro é homologado pelo inmetro para 411 quilômetros mas pela estimativa dá tranquilamente para chegar perto dos 600 e isso se não der para passar então é um carro que realmente dá para você pensar em colocar na estrada fazer uma viagem porque a autonomia aqui não vai faltar e para vocês agora antes de dar minha opinião final sobre esse carro curte um finalzinho aqui do vídeo sensacional a aceleração de carro elétrico é maravilhosa ó tirei o pé do acelerador jogou meio que numa banguela e agora começou a frear por causa do carro à frente cara todo carro tinha que ter isso impressionante impressionante eu vou ligar agora o sistema semi-autônomo 50 por hora tira a mão do volante agora eu venho aqui ligo minha massagem ondas profundas e é isso galera até a minha conclusão final tudo bem quando a gente olha que esse carro custa um milhão de reais assusta mas quando você tem a oportunidade de andar com esse carro conhecer ele seus confortos todas as benesses de quem tem a grana para poder investir num carro você entende porque ele custa tudo isso é um elétrico que anda muito bem extremamente confortável com o conjunto de suspensão adaptativo dele muito bem equipado todo mundo ali de maneira muito confortável no interior e acabamento de primeira linha mas e você por 998 mil reais sou arredondando para um milhão você investiria aqui e compraria um EQS 450 Plus ou investiria em algum concorrente do mercado que custam menos como por exemplo o Q8 e-tron comenta aí que eu gostaria de saber e até o próximo vídeo valeu